Se tem uma coisa que eu adoro fazer é teoria de Moana, como vocês podem ver nos vários vídeos de teoria de Moana que eu já fiz aqui no canal. Tem o Moana é sem deusa, Moana é filha do Maui, tem Lilo é Moana, tem várias teorias de Moana aqui no canal. E se você não assistiu, clica aqui nos cards. Hoje então eu escrevi mais uma teoria autoral de Moana, então bora conferir. Oi pessoas e porquinho puá, beleza? Eu sou a Mayde e sejam bem-vindos ao Dear Mayde. Nossa pergunta de hoje é qual o seu elemento favorito? Água? Terra? Fogo? Ar? Comenta aqui debaixo. Uma das coisas mais curiosas no filme da Moana é o coração de The Fit juntamente com o colar que a Tala dá pra sua neta Moana. E mais ainda, os motivos que levaram Moana a ser a escolhida do oceano. Uma coisa que não dá pra alegar é que a avó da Moana, a Tala, é uma personagem super misteriosa e que sabe muitas coisas e segredos. Ela fala com tanta paixão sobre as lendas de Maui, as lendas de The Fit e TK e sobre as histórias daquela ilha, que é muito curioso porque só ela sabe sobre tudo aquilo. Mas a Tala esconde muitos segredos. Por que que ela tem um colar que cabe perfeitamente o coração de The Fit dentro dele? E como ela sabe todas essas histórias mitológicas e lendas, sendo que mais ninguém conta sobre elas? A gente vai saber aqui hoje no Meidinha Repórter. A minha teoria que eu já contei aqui pra vocês no canal é que a Tala era uma escolhida do oceano antes da Moana ser a atual escolhida do oceano. Mas por algum motivo a Tala fracassou em sua missão e a missão foi passada para o seu filho e posteriormente para sua neta Moana. Mas eu não acho que ela tenha sido a escolhida do oceano, eu acho que ela vem de uma linhagem de escolhidos de oceano e ela é apenas mais uma escolhida do oceano. Não acredito que apenas Tala foi escolhida assim como apenas Moana foi escolhida. Eu acho que toda a geração dessa família foram escolhidos do oceano que fracassaram até chegar na Moana. Você acha bizarro ou estranho? Então vem comigo que eu tenho várias provas pra essa teoria. Na música Para Ir Além, na ceninha que a Moana descobre que seus familiares eram viajantes, a gente vê ali uma coisa extremamente curiosa. Aquela música mostra o passado da ilha de Moana e de seus antepassados, como a gente vê ali, eles vivem navegando até que acharam uma ilha e resolveram ficar nessa ilha. Então esses antepassados devem ter vivido no mínimo 300 anos antes da Moana nascer. Mas isso não é mais maluco, o mais louco é que aquele descendente já tinha o colar do coração de The Fit. Olha só essa ceninha, é o exato mesmo colar que nem tem como a gente negar que é o pingente do colar que a Tala dá pra Moana. Só que o único diferencial é que ele tá colocado num tipo de colar diferente, mas o pingente é exato o mesmo pingentinho. E o mais importante é o pingente que cabe perfeitamente o coração de The Fit ali dentro. Então o coração de The Fit já estava na família da Moana desde aquele momento. Ou seja, esse cara já tinha a missão de restaurar o coração de The Fit 300 anos no mínimo da Moana nascer. Ou seja, não tem outra resposta lógica, a não ser que a Moana vem de uma família de linhagens de escolhidos do oceano. E fracassaram muito, né? Fracassou 300 anos, a Tala fracassou, o filho dela fracassou e aí vem a Moana pra salvar o dia. Então aquele moço que a gente vê na ceninha fracassou, passou de geração, 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 todo mundo foi fracassando. Chegou na Tala, a Tala fracassou, passou pro Tui, Tui fracassou e aí chegou até a Moana. Então eu acredito que a Tala tenha chegado mais longe do que as outras gerações chegaram. Ela conta com muito paixão as lendas do Maui e as lendas de The Fit. Então eu acredito que ela tenha tido um grande contato com essas figuras. Acredito que ela tenha até se encontrado com o Maui e quem sabe aí tido um romancezinho com esse semideus. Eu acredito que ela tenha engravidado do Maui e que o Tui seja filho da Tala com o Maui e a Moana e a netinha do Maui. Pra Tala ser escolhida do oceano, ela tem que ser a chefe da ilha ou ter sido a chefe da ilha antes do Tui assumir. Porque eu acredito que essa missão seja passada para os chefes da ilha, mas dentro do filme a gente tem um probleminha aí com essa colocação. Numa ceninha o Tui comenta que a Moana terá que colocar a sua pedra na montanha, assim como ele fez, assim como o pai dele fez e assim como o pai do pai dele fez e todos os outros chefes. Confere aí a falinha dele com exatidão. Aqui, bem nessa montanha, como eu fiz, como o meu pai fez e o pai dele e todo o chefe que já existiu. Então com essa ceninha a gente pode deduzir que o pai do Tui que era o chefe da ilha e que a Tala era apenas casada com o chefe da ilha, mas não faz sentido isso daí não, produção. Mas é estranho porque toda essa fala dele, ele fala apenas no gênero masculino, ele fala Eu coloquei, meu pai colocou, assim como o pai do meu pai colocou e todos os outros que vieram antes dele, sempre no masculino. E como a gente vê a Moana, né, uma menina, vê ali Moana e a gente não vê, tipo, nenhum machismo com ela por ela ser uma menina e ser a chefe da ilha. Então a gente vê que a tribo não tem dessas bobeiras de machismo não, ela pode ser mulher e pode ser a chefe da ilha. Então é óbvio que tiveram outras mulheres chefes da ilha antes da Moana. Então eu acho que naquele momento o Tui fala só no gênero masculino pra ficar retilínea a história e pra usar o bordão. Tipo, assim como o pai, assim como o pai do meu pai, o pai do meu pai, o pai do meu pai, do meu pai e todos os outros que vieram antes dele. Tipo, né, que a gente fala no gênero masculino como é o tipo, tem cinco meninas. Se tiver um menino no meio, todas as meninas viram meninos, ele fala os meninos. Então eu acho que é esse mesmo rolê naquela fala do Tui. Porque é bem ridículo isso, né, ter cinco meninas e um menino no meio, a frase vira os meninos. Não faz sentido nenhum, mas... Mas voltando aqui para Moana, a nossa teoria. Mas por outro lado, se você não quiser acreditar nisso que eu acabei de explicar e a Tala for apenas casada com o chefe da ilha, eu tenho uma resposta pra isso. Eu acredito então que a família da Tala, que é a família dos escolhidos do oceano. Então teria aí duas famílias super famosas. A família da ilha, que eram os escolhidos do oceano, e a família da ilha, que eram os filhos dos chefes. E aí teria essas duas famílias, e aí o marido da Tala casou com a gente famosa, outra família, e aí eles se casaram. O que faz bastante sentido também. Então temos essas duas opções do passado da Tala. Um, ela era chefe da ilha. Dois, ela era casada com o chefe da ilha. Apesar de ser uma informação legal, isso não muda muito na nossa teoria, porque a Tala continua sendo uma escolhida do oceano, e isso não é como a gente negar. Como a gente viu antes, o moço lá, antigão da história de Motunui, já tinha o pigente do colar, que é exatamente igual, e nem tem como falar que é o meu pigente. Então Tala era uma escolhida do oceano, assim como aquele antepassado. Esse pigente missão de restaurar o coração de deficiência foi passado por geração em geração, até chegar na Moana. Tala foi bem longe da missão, conhece Maui e Teca, por algum motivo foi derrotada. Acho que ela pode ter se apaixonado por Maui, ter se relacionado com ele, e ter engravidado. Acho que o desejo dela de ser uma raya também seja para ela navegar livremente pelo oceano e reencontrar o seu antigo amor, e gente, isso é muito fofinho. Vou ter que escrever uma fanfic de Tala em Maui. Mentira, vou escrever uma teoria de que a Tala casou com Maui. Aguardem por essa teoria em 2K19, que ó, tem tudo pra ser perfeita. Além disso, o Maui tem um senso de proteção super forte com a Moana, como se ele sentisse que ela é parte da família e sentisse que ela é sua neta. Então, aguarda aí essas informações do coração, que em breve vou escrever uma teoria sobre isso. Mas, voltando aqui pra nossa teoria, que é o que importa. Depois que a Tala fracassou e envelheceu, a missão foi dada para o seu filho Tui. Como sabemos, o Tui amava navegar. Porém, ele não teve uma história feliz com o mar, o que deixou ele bastante traumatizado. Um dia, ele ia fugir e navegar com seu amigo. Eles foram atingidos por uma tempestade e o amigo dele acabou falecendo, o que fez o Tui se sentir muito culpado e traumatizado com o oceano. A história é bem triste, mas além dela ser triste, ela guarda muitos segredos. Eu acredito que naquele momento o Tui tava indo fugir para completar a sua missão de restaurar o coração de The Fit. É assim como a Moana fugiu quando decidiu seguir o seu destino e completar também essa missão. Então, ele convidou o seu amigo para lhe ajudar. Então, isso explica porque ele se sente culpado. A missão era dele. Ele chamou o amigo e o amigo morreu por sua culpa. E agora, o nosso checkmate. Naquele momento que o Tui tá navegando com o seu amigo, ele tá usando o colar com o pingente e o coração de The Fit, gente. Se você olhar atentamente, você vê ali o pingentinho. Meu Deus do céu, essa teoria é maravilhosa. Então, a Tala passou essa missão para o seu filho, que fugiu e tentou fazer ela com o seu amigo, mas acabou fraqueçando. E eu acho que no momento ali que ele quase afogou, o colar pode ter aberto e o coração de The Fit afundou nas profundezas do oceano. Até o oceano devolver o coração para a Moana. E como a gente vê, o oceano devolve o coração para a Moana quando ela é bebezinha e não sabe o que é aquilo. Ela deixa jogado na areia. A Tala tá observando, pega o coração de The Fit e guarda com ela até a Moana ficar mais crescidinha e saber sobre a sua missão. E por que a Tala guardou aquela pedra? Porque, tipo, aos olhos de uma pessoa leiga é apenas uma pedra. Por que a Tala guardou aquilo? Porque ela sabia que era o coração de The Fit e sabia da missão, porque ela já tinha feito aquela missão e já tinha estado com o coração de The Fit. Gente, mil vezes explosões mentais. Minha mente está três vezes expandida do tamanho do universo agora. Mas é isso, minha teoria, gente. Resumidamente, a Moana vem de uma grande linhagem de escolhidos do oceano. E todos eles fracassaram até chegar na Moana, que maravilhosa, conseguiu completar essa missão. Então, se você gostou dessa teoria, convido a você a assistir as outras teorias de Moana que tem aqui no canal. E as outras teorias de outras princesas também, né? Deixar o seu like, de se inscrever. Força pra uma vez aqui no Jirmaid. Lembre de deixar um comentário e espelhar aqui debaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau. Um beijo e tchau.